Três pessoas foram presas, sendo duas delas no Vale do Mucuri, suspeitas de um homicídio na região metropolitana da capital mineira. Olha só, foi lá em BH. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os suspeitos de participação na ação criminosa são o pai, a mãe e o filho. A possível arma utilizada na ação criminosa foi apreendida, deixa eu chamar a Fantônia Pensa. Aliás, Fantônia Pensa e Vitor Cui conversaram com um militar na manhã dessa segunda-feira e vão contar detalhes, né? Como é que está essa investigação, do que se trata isso aí. Onde é que vocês estão, hein, Fantônia? E comércio, nós estamos na Praça Tiradentes, onde a Polícia Militar está encerrando uma ocorrência que começou na cidade de Caetete. Um crime de homicídio com um enredo muito complicado. Conversar com o Sargento Valdeci, que conseguiu prender os suspeitos aqui em Teoflotone. Em que circunstância, Sargento? É, correto. Recebemos uma ligação da cidade de Caetete, onde o Sargento lá nos comunicou que havia ocorrido um homicídio envolvendo pai e filho. E que, possivelmente, esse cidadão estava fugindo para Teoflotone. E o pai, assim que foi preso, o autor do homicídio, falou que seu filho estaria vindo para Rio Pretinho, a 35 quilômetros por dia. Passou a coordenada correta, prova que eu conhecia a região. E que esse rapaz, o filho dele, estava com a arma do crime. Ele efetou seis disparos contra a vítima. E a vítima, antes de falecer, relatou que havia tido uma briga com a ex-mulher do autor e que tinha um relacionamento com ela. E essa vítima foi socorrida ao hospital lá de Sabará, onde veio a óbita. Dados de posse dos dados, eu liguei para o Copom, pedi um apoio, foi de imediato, colocamos com duas viaturas do Tático Nova até a Laginha, com o intuito de interceptar o veículo. Foi feito o cerco, bloquei no povoado da Laginha, ali no posto Laginha, onde o veículo foi monitorado e cercado. Ele tentou evadir do cerco, porém, não deu tempo. E no veículo havia três pessoas. A mãe do coautor, a namorada, estava no banco da frente e ele estava no banco de trás. Quando um dos componentes da viatura do Tático Nova visualizou o que estava no banco de trás, jogando um objeto por debaixo do banco. Após o veículo ser abordado, foi dar busca e encontrar debaixo do banco um revólver supostamente usado aí no crime. E, inclusive, só para realçar, a mãe desse coautor que estava dirigindo o veículo ainda tentou furar o bloqueio? Correto. Ela tentou furar o bloqueio, porém, como o bloqueio foi bem feito, ela não teve como escapar. Parou o veículo e foi feita a abordagem. No caso, a mãe também tem envolvimento no caso? Correto. Ela é o pivô de toda a trama aí, porque ela era separada do autor, ela relatou para ele que estava namorando com a vítima e essa vítima havia agredido ela. E o autor, juntamente com o seu filho, que é coautor, deslocaram até a cidade de Caetés para efetuar o crime. O pessoal já está na delegacia? O autor já foi repassado a delegacia, juntamente com a arma do crime, a mãe dele também, que está envolvida e o veículo foi apreendido e encaminhado ao depósito conveniado. Ok. Agradecer ao sargento Valdeci. Bom, então está aí o trabalho da Polícia Militar Rodoviária na prisão de pessoas envolvidas num crime de homicídio na cidade de Caetés. Com as imagens de Victor Cui, Antônio Peço para o Balão Geral. É, o crime se passou lá na região metropolitana de Belo Horizonte, né? E vai tendo desdobramento, né? Porque a pessoa muda de localidade, aí quem vai comprovar se tem envolvimento ou não é a própria investigação, né? É o inquérito disso aí. Obrigado, viu, Antônio?